Uma pergunta, durante o confinamento que você estava aqui, que tal foi? O confinamento aqui a gente cá no povo se respeitou muito. Para amanhã a gente ia comprar o pão, os serviços mínimos, mas se respeitou muito. Por exemplo, te digo a verdade, que eu não posso se respeitar porque eu tenho muito gado. E eu digo sempre no campo, o meu confinamento sempre fui no campo, sempre. Tenho a minha vida, a minha vida é no campo, eu não posso estar parado. E como é a sua vida no campo? É uma vida escrava, mas é uma vida bonita. É uma vida que é guerreira porque a minha família, não é que todos se dedicassem já a ganaderia, por que não? Os meus avós são, tinham vacas, tinham cabras, como já te tenho dito. E depois os meus avós já não, uns eram caminhoners, outros tinham um bar e já não. Mas os meus avós sempre tiverem gado. Não é que se dedicassem a isso, ao gado, mas sempre tiverem porque gostariam. E na minha família, mesmo a minha bisavó, a minha avó, era terrível por conta. E não saímos a ela, e amor do meu pai é que por os dois lados das minhas famílias, os dois são do campo. Sempre do campo. Gostamos muito do campo. Até as mulheres, a minha avó e a minha bisavó, por lado da minha mãe e por lado do meu pai. Sempre do campo. E então nós temos também do campo, o que gostamos é uma passão que temos, por o gado e por o campo. E que de uns, sempre da minha maneira, era pequenin, já quando tinha set anos, já andava a roda do meu pai, a guardar cabras. E foi a vida que sempre colhi, e a vida que tenho. E é a vida que me agrada, a vida do gado. E que animais têm no campo? Eu tenho de tudo. Temos ovelhas, temos cabras, temos vacas, tenho cabals, tenho galinhas, o que tem no campo. Há quase todos os gatos. Por que é que ele gosta de tudo? Não há nenhum gato que diga que não gosta dele. A mim me agrada tudo. E com ovelhas, por exemplo, o produto da ovelha que você faz? O produto da ovelha, no mais demais, no mais demais, txquinhas a ovelhas, se o saca lá, txquiadas, vem os txquiadores, e txquinhas. E vendemos lá, e o que mais se usa é o borrego. Vender o borrego, se cria, e vendemos os borrego. E cheguei até 350 cabras. Fui sempre cabrera, porque na minha família também, sempre gostamos muito da cabra, todos. Mas logo me deixaram de arrecadar o leite, e tive que venderlas. Porque vendia o leite, o produto era o leite. E vendia o leite, e criava os chips, e vendia o leite e os chips. Mas o que mais disse era o leite. E assim, o gato é assim, há tempo que xinto tudo, para ir fazendo alguma coisa, porque o compro, os pagos e tudo. É muito caro o pênis e tudo, mas logo os produtos, os produtos são todos muito baratos, porque vendes um chip, e os chips, os borregos, tudo. Custa, como faz, já 30 anos. O nosso compro, já não daqui, é de Extremadura e da Europa e de tudo. Está todo mundo mal olhado. Porque o que nós temos o trabalho, ganhamos pouco, e logo vas a uma carniceria, ou vas a uma tenda, ou o que seja, e por uma pata de um chip, ou de um borrego, te cobrem aí logo um dinheiral, paguem só com uma pata de um chip, e não sabemos o que temos o trabalho. Essa é a nossa luta dos agricultores e os ganaderes com essas coisas dos intermediários, cá. E essa é a vida, mas se gostas, temos que aguentar o caixa.